Na definição do seu plano de carreira, você inclui, entre outros objetivos, a felicidade? Acho que muita gente parou para pensar nisso agora. É por isso que está comigo aqui no estúdio, Andréa Vitaliano, filósofa, pós-graduada em Psicologia Positiva, Neurociência Comportamental, Andréa, escritora, palestrante e treinadora comportamental também, tem mais de 10 anos de experiência em treinamentos de equipe, é gestora da Prever Campus Elíseos, faz receita no Momento da Família no Cidade Alerta e é muito feliz, né, Andréa? Quanta coisa! Coisa boa, né? Muito bom, o importante é ser feliz. Exatamente, Andréa, me fala uma coisa, eu disse isso agora, mas eu tenho certeza que muita gente parou para pensar, né? Por que a gente não se atenta para isso? Se a gente está incluindo felicidade no nosso plano de carreira, a gente quer tudo, mas parece que a felicidade vai ficando para o lado. É, exatamente, eu penso que nós focamos tanto no crescimento profissional e a gente esquece de mensurar se nessa jornada nós estamos sendo feliz, porque a Psicologia Positiva hoje, ela é uma ciência que estuda a felicidade, os níveis de felicidade e ela já retrata através de pesquisas que quanto mais feliz, mais sucesso. Então, não é o contrário. Então, quando você parar para pensar que o seu sucesso depende dos níveis de felicidade, aí sim você vai se atentar se nessa jornada, em busca de um plano de carreira, está instituída a felicidade no dia a dia. Não é o contrário realmente, né? Não, já foi comprovado cientificamente. Olha só, porque a gente sempre pensa que a gente vai ser mais feliz quando a gente conseguir atingir aquele objetivo profissional. E é exatamente o contrário, então. É na jornada que você tem que sentir felicidade. André, agora você estava falando de comprovação, né? Revistas já apontaram isso, né? Em reportagens recentes, de pesquisas. Grandes empresas têm apostado nisso também para medir aí a felicidade dos funcionários. Exatamente. Hoje já se criou um cargo chamado diretor da felicidade, onde grandes empresas como a Google, Amazon, Airbnb, já têm esse cargo instituído para mensurar quantos colaboradores são felizes. Por quê? Porque através de pesquisas também reveladas, quanto maior um ambiente harmônico, um ambiente leve de bem-estar, maior produtividade, foco e com isso aumento da arrecadação, porque o colaborador vai se entregar 100% naquilo que faz. Você falou da psicologia positiva, né? Como é que a gente consegue diferenciá-la da tradicional, que a gente já conhece um pouco mais? A psicologia clínica, ela tem uma abordagem um pouquinho diferente. Ela trata dos traumas, ela alivia os sofrimentos e a psicologia positiva, ela já veio cuidar do talento humano. Então, quais são os talentos humanos? Estava um pouquinho esquecido e o Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva na Pensilvânia, ele se atentou a isso. Vamos cuidar do talento humano? E aí ele trouxe a psicologia positiva como ciência da felicidade, que foca exatamente naquilo que você faz bem feito. Então, nós não cuidamos de traumas, de sofrimentos. Apesar que eles também são amenizados com as intervenções da psicologia positiva. Mas nós focamos naquilo que você faz bem feito, naquilo que gera prazer, bem-estar. Então, um olhar bem diferente, uma abordagem ampla, mas naquilo que você faz de positivo. Que bom. Por isso que cada vez mais as empresas, então, tem apostado nessa vertente, né? Pra poder ali, no dia a dia, no ambiente de trabalho, poder verificar como é que tá se saindo determinada situação e como pode melhorar isso e mudar isso. Isso. E é um desenvolvimento humano, né? A psicologia positiva, ela vem com as intervenções, potencializando aquilo que o ser humano tem de melhor. E cada um de nós, nós temos coisas, aptidões que fazemos bem feito e passa. O que nós focamos quanto profissionais? Ah, é preciso aprimorar aquilo que eu não faço muito bem. É o contrário. Você tem que aprimorar aquilo que você faz bem feito. Porque é aí que você vai se destacar no mercado de trabalho. E dentro das corporações, quando a gente emprega a psicologia positiva no clima organizacional, a gente baixa a rotatividade, os relacionamentos interpessoais são, assim, bem-vindos. O desgaste de conflitos, o gestor já não tem, ele não tem que ficar mediando conflitos. Então, melhora significativamente. Por isso que grandes empresas têm investido na psicologia positiva. André, agora tem uma coisa também que, claro, a gente tá falando de um ambiente de trabalho, mas isso aí tá no nosso relacionamento do dia a dia. A gente tem ouvido muito falar do tal do relacionamento tóxico. O que que é isso? É, essa palavrinha tá em alta, né? Tá todo mundo atento a relacionamentos que não nos fazem bem. O relacionamento tóxico é aquele relacionamento que mina a sua energia. É um relacionamento que baixa a sua autoestima, faz você se sentir culpado. Você passa a sentir mais emoções negativas do que positivas. É um relacionamento que não te faz bem. Então, quando você detecta esse relacionamento, você tem que entrar com as intervenções. O que que eu posso fazer? Primeiro, volte ao equilíbrio. Porque quando a gente tá envolvido no relacionamento tóxico, a gente sai fora, né? Você fica mais irritada. Então, volte ao equilíbrio. O relacionamento tóxico institua no relacionamento respeito, né? Respeito à liberdade de falar, respeito à liberdade também de silenciar. Então, a gente tem que trazer respeito, virtudes da psicologia positiva que são bem trabalhadas. Amor ao próximo, mas primeiro o amor a si mesmo. Porque se eu não me respeitar, como é que eu vou respeitar você? Então, o relacionamento tóxico, ele tem que ser primeiramente identificado. Eu preciso identificar que eu estou vivendo dentro da minha casa ou no ambiente de trabalho, algo que não tem me feito bem. Que tá me deixando agitada, que tem me tirado do sono. E com isso, chegam os conflitos também. Então, você percebe um relacionamento, quando ele já tá conflituoso, que te desequilibra. Então, a psicologia positiva, ela vem resgatar esse relacionamento, focar no desenvolvimento das virtudes, amor ao próximo, respeito e reestabelecer a ordem, o equilíbrio dessa relação. André, a gente tá entrando no segundo mês do ano, né? Já estamos aí em fevereiro. Fim do relacionamento tóxico, então, e mais felicidade. Isso mesmo. Quanto maior a felicidade, maior será o seu sucesso e prosperidade. Pode apostar nessa dica. Que coisa boa. Ó, nosso tempo acabou, mas eu queria continuar batendo esse papo aqui, mas vamos fazer o seguinte, a Andréia coloca todas essas dicas também, lá no perfil dela do Instagram. Segue lá, ó. É o Andréia Vitaliano Oficial, né? Isso mesmo. Só seguir lá no Instagram, que você vai acompanhar as dicas que a Andréia também passa lá. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença. Andréia, até a próxima oportunidade. Até a próxima. Que teremos sim. Obrigado, Andréia. Obrigada.